olá meus amigos hoje eu quero compartilhar com vocês algumas informações sobre uma árvore conhecida pelo nome de mutamba em algumas regiões também chamada de imbira ou de cabeça de negro infelizmente essa que eu estou mostrando e que nós temos aqui na chácara morreu meu marido vai serrar os galhos fazer a limpeza mas antes eu quero falar um pouco sobre ela e até mesmo explicar o porquê de ela ter morrido essa é uma árvore cujo nome científico é guazuma umifolia ela é nativa desde o méxico até o brasil possui um crescimento rápido e é de grande porte como vocês podem ver seus frutos são comestíveis e possuem um sabor levemente adocicado esses são os frutos secos que eu recolhi do chão bom como vocês podem ver essa árvore morreu e o que aconteceu nesse caso esse tipo de árvore ele pode ser atacado por uma espécie de besouro do gênero oncideris ou oncideris na época do acasalamento o besouro faz a postura dos ovos nos galhos olha só esse galho ele vai fazendo pequenos cortes deposita os ovos e vai cortando de espaço em espaço mas o que acontece é que depois que ele deposita os ovos ele continua esses cortes ele vai entre aspas serrando o galho logo abaixo isso faz com que o galho até de uma grande espessura como esse caia bom os ovos vão se transformar em larvas essas larvas vão perfurar uma galeria dentro do galho e se alimentar do caule seguindo o processo antes de passarem para o estágio de pupa essas larvas vão construir um tampão e ficarão nele até a passagem para o estágio final de adulto onde elas vão perfurar esse tampão voar e deixar no galho as marcas desse túnel eu encontrei um aqui deixa eu ver se eu consigo focar olha aqui a marquinha a mutamba é considerada uma árvore com várias propriedades medicinais eu não vou me ater a elas hoje mas particularmente sua casca, folhas e raízes secas possuem vários usos medicinais na indústria cosmética ela vem sendo bastante utilizada para tratamento alternativo de problemas capilares como queda de cabelos e seborréia como eu disse no início desse vídeo meu marido vai cortar esses galhos fazer a limpeza e nós vamos armazenar isso porque essa madeira ela produz um carvão de altíssima qualidade fora esse nosso uso aqui na chácara eu pesquisei e vi que essa madeira também é utilizada na fabricação de caixotes olha só na confecção de coronhas e tonéis e também na extração de pasta de celulose como foi falado, essa madeira é muito boa para carvão e para lenha quem mora em chácara conhece que várias plantas, várias árvores são boas para lenha outras não são tão boas para lenha porque é uma madeira menos maciça as boas para lenha tem que ser uma madeira mais maciça por exemplo, jabuticabeira é boa para lenha todas as frutíferas, limão, mexerica, laranja é muito boa para lenha também as que não são boas para lenha abacate, manga não dá uma lenha boa porque são madeiras não tão maciças às vezes quando nós pegamos um galho de abacateiro já seco só com a força da mão nós conseguimos estraçalhar o galho justamente porque não é lenhoso já essa madeira e as que eu mencionei que tem muito encharque às vezes a árvore morre pode ser utilizada no fogão a lenha pode ser utilizada essa madeira que é goiabeira jabuticabeira limão mexerica laranja todas essas madeiras são muito boas para lenha até mesmo para fazer fogueira olha aqui faz uma demonstração você sabe olha só só pelo barulho se fosse um galho de abacateiro seco nesse calibre se eu fizesse isso aqui com a mão eu já conseguiria danificar todo todo o galho esse aqui é impossível fazer isso tanto que ele é lenhoso bom meus amigos agora é usar a motosserra e eu confesso que acho muito triste essa parte eu espero que nossas informações tenham sido úteis deixo como sempre o meu abraço fraterno tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.